Fala gente feliz! Começa a ligar porque é uma palestra para a Guntinem, uma grande empresa na área de refrigeração industrial e com certeza que vai ser muito legal. Acompanhe aí, você vai gostar. Meu nome é Osni, eu sou diretor, presidente da empresa e fundador da empresa da Guntinem no Brasil. E hoje a gente está aqui num evento de vendas, que anualmente a gente realiza com toda a equipe. E a gente convidou o nosso amigo Rossini, o seu personagem, o Tonho dos Coros, para vir apresentar para a gente uma palestra que foi sensacional. Descontraiu toda a equipe, houve muita participação, principalmente no desenvolvimento da palestra e com grandes ensinamentos para toda a vida. E o objetivo principal do nosso amigo Rossini, pode ter certeza, foi alcançado. Vamos buscar eternamente a felicidade enquanto estivermos vivos aqui. Obrigado, Rossini. Saúde para você, sucesso. Que você sempre seja essa pessoa que mostrou para nós presencialmente quem você é. Quem tem amor, tem amor! Meu nome é Moacir, eu trabalho na Guntinem, represento a Guntinem na região do Sudeste. Já tive a oportunidade de participar de várias palestras com várias pessoas, mas essa do Tonho dos Coros me surpreendeu. Uma palestra que realmente vale a pena. E venha e seja feliz logo! Vocês amam o que fazem? Sim! Gostei do sim! Olá, meu nome é Sassneri, sou vendedora na empresa Guntinem. Se sua empresa tem problemas com seus vendedores, com preço, prazo, há uma nova maneira de vender, que é a maneira de ser feliz com seus funcionários. E aqui, nosso palestrante pode ensinar isso a todos seus funcionários. Obrigada! E agora eu quero ver todo mundo arrequebrar Quando tocarem em você, deixa a dança te levar Quando tocarem em você, deixa a dança te levar Deixa a dança te levar Acelera, menino! Pessoal, hoje tivemos um treinamento aqui com dois grandes personagens O Tonho dos Coros, do Rocine, profissionais excelentes Passou pra gente muita motivação, muita reflexão E a gente recomenda Já tem a tarefa de casa aqui, que eu vou ler esse excelente livro Que eu ganhei nessa palestra Recomendo a todos! Fala, gente feliz! Eu estou aqui finalizando a palestra para Guntinem Líder no mercado de refrigeração industrial E saio encantado com tanto alto astral Então eu digo, só os fracos esperam com facilidade Nunca desista na primeira dificuldade Pois a vida é pra quem topa qualquer parada E não pra quem para em qualquer topada Alô, Guntinem! Quem é vendedor e tá feliz aí, Guntinem! 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 Guntinem!